Qual cisne branco, quem noite de lua? Vamos agora à questão 42. É uma questão clássica. Em uma construção, o operário utiliza uma roldana e gasta em média 5 segundos para erguer objetos até a laje, conforme mostra a figura. Desprezando os atritos, considerando a gravidade igual a 10, qual é a potência e a força que ele fez para executar a tarefa. Então vamos lá pessoal, vamos lembrar o seguinte, roldana fixa não altera o valor da força a ser realizada. Então se esse cara aqui está puxando e o negócio está subindo, ficou feio o desenho, mas deu para entender. Uma tração aqui para cima, o peso aqui para baixo, então o peso tem que ser igual a tração, porque ele fala que sobe com velocidade constante. Então isso daqui vai ficar peso igual a mg, a massa, 30 vezes 10, 300 newtons. Você já pode eliminar e ficar só com a A e a D. Agora ele quer saber a potência. O que é a potência pessoal? Trabalho sobre tempo. E o trabalho, você pode usar força vezes distância sobre o tempo. A força a gente acabou de ver, 300 newtons. E a distância, 5 metros, num tempo de 5 segundos. Então isso vai dar 300 watts. Resposta na letra A. Professor, eu poderia ter usado o trabalho aqui como trabalho da força peso? Claro, é o mesmo trabalho, tem que levar o objeto. Repara, mg é o valor exato da força, que é 300 newtons. Então tanto faz qual maneira que você utilize aí para realizar a questão. Pessoal, essa questão é bem clássica no Colégio Naval. Já caiu algumas vezes muito parecida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica.